A velha é o município do estado com mais casos confirmados da covid-dezenove. Respiradores foram comprados para pacientes que precisarem esperar vaga em UTI. De máscara no rosto e receita médica na mão, seu Paulo sai às pressas do pronto atendimento. Ele até tentou evitar a saída do isolamento, mas a diabetes não deixou. Porque tá muito alta, tá me bastando minhas vistas. Ao contrário do que imaginava, não encontrou dificuldades nem filas de espera. O porteiro sabe que é do grupo de risco, por isso aproveitou a agilidade no atendimento para voltar logo para casa. Tô no grupo de risco, sim. A imunidade é muito baixa. Os PAs da Glória e de Cobilândia são as portas de entrada para o tratamento dos pacientes da covid-dezenove na rede pública de Vila Velha. O morador chega e, se tiver com sintomas, vai para o isolamento. Em caso grave, é encaminhado para um hospital estadual de referência. Mas enquanto aguardam leitos na UTI, os pacientes ficam em respiradores, como explica o prefeito Max Filho. Nós organizamos uma sala de isolamento só para pacientes do covid-dezenove. Os pacientes que evoluíram para um quadro mais grave, que já entrarem com insuficiência respiratória e tal, o município tem como entubar esses pacientes e aí referenciar a um hospital da rede pública estadual para garantir a continuidade do tratamento desse paciente. No total, são nove respiradores. Cinco no PA de Cobilândia e quatro no PA da Glória. Cinco deles são novos. Foram comprados no início do ano, já por causa da ameaça do novo coronavírus. Cada um custou 37 mil reais. Hoje, não sai por menos de 100 mil, segundo o prefeito. A licitação previa mais cinco. Mas, por causa desse aumento no preço, o fornecedor está adiando a entrega do equipamento. Vila Velha é o município de Capsaba com o maior número de casos. Até a tarde desta quinta-feira, eram 82 pacientes. Apenas seis estão curados. Foi a primeira cidade do Espírito Santo a confirmar um caso e a segunda do país. Se no início os pacientes eram de bairros nobres e procuravam atendimento na rede particular, hoje a doença aparece também na periferia e na rede pública. De acordo com o Max Filho, além da compra de respiradores, foram tomadas outras medidas no município para conter o avanço da doença. Oito decretos foram assinados. Suspendemos as aulas, suspendemos atendimento público no município, tiramos a campanha de vacinação das unidades de saúde, implantamos o sistema Dravitru para as pessoas se vacinarem sem precisar ter contato com outras pessoas naquele convívio social. A prefeitura tem fechado estabelecimentos que insistem em manter suas portas abertas, apesar do decreto do governador, decretando o fechamento desses estabelecimentos comerciais. Se aqui no PA da Glória encontramos pouco movimento, o oposto acontece logo aqui, ao lado, em frente à agência da Caixa Econômica. A maioria das pessoas veio tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial de 600 reais. O problema é que o resultado foi essa aglomeração. Foi tanto tumulto que o funcionário foi para a porta organizar. Formou duas filas, uma para tirar dúvidas, a outra para entrar no banco. Eu vim na Caixa poder saber a respeito do meu benefício, né? Que esse dinheiro vai me ajudar muito. A gente já está aí numa expectativa muito grande sobre o comércio que nos está abrindo esses dias, né? E tem prejudicado muita gente. Aí nós estamos aí aguardando a resposta para ver o que eles vão relatar a gente. As pessoas terminam meio que o estouro da boiada, todos querendo receber ao mesmo tempo. Então, é recomendável que não haja essa aglomeração, qualquer tipo de aglomeração, nem velório, nem festa, nem qualquer outro tipo. Se a pessoa puder se programar a evitar esse tipo de aglomeração, seja em agência bancária, em qualquer outro ambiente, é recomendável nesse tempo. Mas o prefeito não descarta aumentar o rigor nas medidas de isolamento. Nos últimos dias, nas últimas horas, houve uma evolução preocupante, acentuada de casos. E pode ser que já esteja um indício de uma quarentena ainda mais rigorosa a ser tomada pelo Estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.